A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é perigosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e não pensa contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é perigosa e desobediente Desce, 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 nunca está contente Olá meus amores E hoje é quinta-feira, mais um dia juntinhos com a tia E aí vocês cantaram a musiquinha junto com a tia na rodinha Uma música que vocês gostam muito E quem sabe que dia é hoje? Ontem foi onze e hoje é doze Isso aí, anote no seu calendário Hoje é doze do mês de novembro do ano de dois mil e vinte Muito bem, vocês estão, ó, joias Agora vamos juntar as mãozinhas E vamos agradecer a Deus, tá bom? Papai do céu, muito obrigada Por tudo, pelo pão, pela casinha, pelos meus pais Pela minha família, pelas minhas professoras, coleguinhas Por tudo, amém E agora vamos chamar a tia Camila e a tia Issaí A tia Micaele Tchau meus amores Oi crianças Tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma quinta-feira Junto com a tia Micaele e a tia Camila, não é? Então hoje é doze do mês onze do ano de dois mil e vinte Que é o meizinho de novembro, tá certo? Isso Então vamos lá para mais um conteúdo Olá meus amores Peguem aí o trajeto de vocês e abram nessa página aqui Peru de Atalaia Peru de Atalaia é uma dança com ritmos, tá? Onde dançam homens e mulheres, não é tia Micaele? Nós vamos aqui ouvir um pouquinho da música, tá bom? Do Peru de Atalaia, tá? Essa música é muito legal, tem vários instrumentos, não é? Isso E vocês vão ter que ter atenção sobre os ritmos que tem na música, tá? Presta atenção TIA MICAO Que legal, não é, Tia Micaela? Dá pra mexer bastante o corpo, não é? Aí, então, o que é que você vai fazer em casa? Você vai procurar o instrumento que eles usam pra esse tipo de dança, que é o ganzá, tá bom? Você pode desenhar o ganzá, você pode pesquisar e colar, não é? Recortar e colar aqui também, tá bom? E colocar o nome do instrumento, que é ganzá, onde ele faz um barulho bem legal, tá? Muito parecido com o barulho do maracá, não é? Do chocalho também, mas ele não é o maracá e nem chocalho, ele é o ganzá. Tá bom? Então, colou ou desenhou, tá bom? Você vai terminar fazendo o seu nome e a data, tá? Não esquece de ver no YouTube os casais dançando essa música bem legal, tá? E pra finalizar, não é, o nosso conteúdo de hoje, a Tia Micaela trouxe aqui pra vocês uma arte bem legal. De um menino e uma menina, eles estão dançando o carimbó, o peru de atalaia, tá certo? Vamos colorir? E você? Vamos colorir em casa, não é? Fazer o lindo colorido, faz um lindo colorido na saia dela, no cabelo. Usa a sua imaginação, tá certo? Isso, capricha. Coloca o nome, não é, Tia Camila? Na letra cursiva, pequena, bem caprichado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Então, é isso, meus amores. Mas ainda tem a Tia Andresa, não é, Tia Camila? Ah, verdade. Isso aí. Hoje é quinta-feira e temos a aula de inglês com a Tia Andresa. Atenção, tá bom? Faz a tarefinha bem legal, bem bonita, tá? Tchau!